Coronárias, infarto, como evitar os problemas do coração, a importância de uma alimentação correta para diminuir os riscos das doenças cardíacas, a realização de transplantes e o mito do coração como centro da vida e do sentimento. RBS Comunidade, neste domingo, 15 para as 10 da manhã. Oferecimento Lusitana Ar Condicionado, Lojas Pompeia e Ilha Natural Restaurante Vegetariano.